e salve salve galerinha bom dia bom dia hoje dia cinco dos cinco de dois mil e dezoito dez horas e três minutos da manhã Rodovia Régis Pittencourt sentido São Paulo estamos aqui na localidade Barra do Miracadu já vamos descer a Serra do Azeite nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre descida de serra que eu sempre falo né um pouquinho da da minha folga e mostrar aí paisagem para vocês aí descida da serra aí quero mandar um abraço para o amigo Thomas que encontrei ele ontem lá no Banco do Brasil me acompanha me segue um salve e me deu até um empresário lá em São José me deu até umas orientação lá um abraço aí para o Thomas aí o Robertinho que encontrei ele agora há pouco ali no posto de que eu vá nela eu a galera eu quero que vocês compreendam que é muito difícil mandar salve para todos os inscritos não tem como gente não tem como a gente vê o comentário manda responde um gostei ali mas não é impossível senão vai fazer vídeo só para mandar salve não tem como considere-se um um salve para todos e se você quiser me dar um abraço com vocês porque eu queria tanto conhecer o Jair dá um abraço dá um joinha dá um like é o meio é o meio de você me dar um abraço e me dá um like no vídeo tá bom bom tá pegando um pouquinho no reflexo aí da capinha do aparelho no para-brisa então não tá muito vai vai aparecer um pouquinho ali caso tá contra o sol é fiquei 48 dias viajando peguei sete dias de folga é troquei de caminhão o caminhão que eu tava era de um outro motorista que tava dispensamento que ele voltou e agora estamos aqui com outro caminhão se adaptando esse aqui já não é automático igual o outro esse é semiautomático o que que é semiautomático logo mais pra frente vou mostrar os vídeos mais especificamente falando pra vocês semiautomático ele tem um pedal de embreagem então você tem que pisar na embreagem para engatar a primeira marcha e para dar ré depois ele faz o resto tudo igual o hidramático lá que todos eu faço todas as sequências de marcha sozinha olha que diferença é e é um 340 e rebaixaram com 340 é uma p340 scanner de cruze semiautomática p340 gente mas eu quero colocar uma coisa bem clara vocês a minha carga não pesa nada minha carga recebi 3 30 metros é 3.500 kg não há necessidade de ter um caminhão mais forte seria bom mas essa empresa hoje visa economia de óleo diesel e esse caminhão ele faz tranquilamente o que é para ser feito é não é aquela coisa e daí não dá não podemos conviver com isso qual o problema é eu que estou dirigindo deixa minha pezinha quieta aqui gente ó ó acho que a minha tal é que o radar é o radar ali provavelmente é radar o carro parado não acho que não mas aqui normalmente sempre tem não dessa vez não é e podemos conviver qual o problema de eu dirigir uma pesinha Ah, tocada é a mesma Eu já falei, gente Ó, caminhão não faz salário Se eu tô aqui é porque eu tô contente Tá bom pra mim A empresa é boa Todo mundo é educado, todo mundo tá com respeito Então tá ótimo Eu vou emendar o vídeo porque eu tô gravando em 60 frames E com as duas câmeras ela grava só 5 minutos Daí eu vou ficar emendando ele aí Até nós terminar de ser a serra Pode ser? Então eu peguei folga, saí, almocei Jantei, passei É Fui jantar com meu filho A esposa dele Graças a Deus tá tudo mil maravilhas Olha o reflexo que tá aí Da capinha Aqui começa efetivamente A descida aí da serra do azeite Ainda tô me ajustando aqui ao caminhão Porque você tem que vestir o caminhão Até você pegar o jeito e tal Tô me ajustando Mas tô gostando do caminhão Então como eu tava dizendo Tô me ajustando ao caminhão É No conforto aqui eu achei ele melhor que o outro Ele tá mais inteiro do que o outro Apesar de ser uma Uma 340 Ele sobe muito bem Puxa muito bem Praticamente a mesma coisa que o 360 que eu estava Não tô dizendo que o 340 é mais forte Com o outro que eu estava Ele tá mais conservado Aqui a parte do painel A parte por dentro aqui Tá com a suspensão melhor Um morcedor melhor Uma gabine melhor Tem ar-condicionado também E No estado geral eu achei ele um pouco melhor Tem alguns detalhezinhos aí que eu vou arrumando conforme Eu vou trabalhando com ele Mas é coisa simples Mas Não basta tudo ok E como eu falei Eu carrego pouco peso Hoje em dia as empresas procuram Pisa média Toda empresa procura Gastar menos Pra poder faturar mais Esse é o objetivo Não há necessidade de colocar aí um FH 540 Ou qualquer outro caminhão aí Pra fazer isso Que Puxar isso que eu puxo aí 3.800 quilos 4.000 quilos Num bitrem de 30 metros Não é aquela coisa Que poderia ser Talvez Um pouquinho melhor Um caminhãozinho Um pouquinho mais forte Mas Ele faz serviço Responde Tranquilo Não apanha em subida Não apanha em Nenhuma outra situação E pelo peso dele O conjunto vazio Pesa 25.600 Quilo E ele carregado Não chega nem a 30.000 quilos Então é tranquilo Vai subindo E descendo De boa Serrinha do café Do azeite Essa serrinha do azeite Essa serrinha aqui Eu já fiz várias Quando a pessoa está iniciando Sempre procure O maior medo Do cara que está iniciando É descer uma serra Dessa aqui Carregada Com 32 toneladas O perigo é dele Esquentar demais A roda Esquentar demais A roda É perigoso Pelo fato De ele ter medo Ficar o tempo todo Freando Mas isso hoje Com o freio retarde O freio Weber E outros recursos Já diminui Bastante a possibilidade Ele que a pessoa Saiba usar também Começa devagar E não fique utilizando Muito freio mecânico O tempo todo Você vai esquentar as lona E vai fumacear E na sequência Onde tem fumaça Tem fogo Pode tomar cuidado Começa descendo devagar Não fique com vergonha Desceu a serra devagar Não fique com medo Procure Bota uma marcha ali Tranquilo E desce devagarinho Que vai de boa Ó o freio motor Tô me adaptando Porque caminhão é assim Você pega outro Até você vestir ele Demora umas viagens Tem bastante coisa aqui Coisinha pequenininha Pra arrumar Vou pôr meu adesivo Ali na bochecha O pessoal reconhecer O caminhão Tá um dia bonito Só Temperatura agradável 24 graus Descendo a serrinha Do Do azeite Tô indo pra Jacareí Carregar pra Brasília Até que não muda Porque a empresa pode mudar A qualquer momento De repente Conforme a necessidade Mas a princípio Mas a gente tem que carregar em Jacareí Pra Brasil Essa tripidação Gente Que vocês ouvem Ela é feita justamente Pra isso Isso aí é pra alertar O motorista Que tá meio distraído Quanto a algum perigo Uma curva perigosa É uma sinalização de sono Então ele faz Essa tripidação Que é pro cara Às vezes se ele tiver Meio sonolento Ele se espertar Questão de Curva Perigo Essas coisas Normalmente tem Essas costelas De vaca Que a gente fala Ah vamos pro outro vídeo Então Bora voltando Tamo aí de novo Então eu descansei bastante Na minha folga Eu fiquei esse tempo todo Fora por opção Porque Eu não tinha nada pra fazer Mas é bom Sair um pouco caminhando A orejada Descansar um pouco É bom Agora A empresa não força Ficar esse tempo todo Fora Se o cara Fizer vim antes Pode vim Mas é Eu por opção Fiquei esses 48 dias Viajando Mas não há necessidade Disso O salário compensa Evidentemente Quando você fica Mais tempo fora Tudo é Recompensado Tudo é Recompensado Ainda tem que me arrumar Arrumar minhas coisas aqui dentro Me ambientar Sentir o esquema Foi feito freio Foi feito Trocado pneu Foi feito geometria Balanceamento Foi tirado Arrumado algumas coisas De sensores Então o caminhãozinho A princípio Tá Tá filé Deixa eu quieto Que a minha pesinha Qual o problema Qual o problema Tem gente que fica invocando Falando De forma Prejorativa De forma Diminutiva De forma Despreziva Ai o Jair Tá dirigindo Uma pesinha 360 Qual o problema É eu que tô dirigindo Eu sei o que eu tô fazendo Você onde eu tô Eu saí de cima De um FH 540 Zero Porque eu quis Deve ter um motivo E eu sei o motivo Pronto Qual o problema A gente não pode conviver Com isso Eu dirigi Minha pesinha Aí os caras Ficam falando Não é muito Não é muito O caminhão Vai com o peso Que ele tá Ele vai tranquilo Pra carregar O que ele carrega Vai tranquilo E dá uma economia Muito grande A empresa Tem lucro com isso O caminhão Não é meu É da empresa A hora que a empresa Pegar E mudar Posso pegar Mudar um outro Pegar um trocado Então 360 Conforme a necessidade Então Deixa eu com a minha pesinha Minha escaneazinha Pequenininha Feirinha Desajeitadinha É Fraquinha É Inha Inha Deixa lá Qual o problema Eu vou fazer o vídeo aqui Fazer um No arraio lá Um Volvo Você não vai alterar Pra mim não É claro Quem que não quer Eu não sou burro Eu não nasci É Eu não nasci jumento É óbvio que eu queria Tá montado Um 730 aqui Por que que não Claro Se me pagasse O que eu ganho Eu quero sempre falar Pagasse o que eu ganho E da liberdade Que eu tenho Se tratar da forma Que eu sou Da empresa Com respeito Tudo Pronto Mas qual o problema A gente sempre Que é melhor Mas pra mim Tá excelente Não tem que reclamar Nada até Até então Então deixa eu Caminhazinha Zinha 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 Fraquinha Coitadinha Pequenininha Branquinha Apertadinha Amarradinha Tudo que é Feinha Feinha Acabadinha Que nem os caras falaram Caminhão pra trabalho Gente Isso aqui não é caminhão De playboy Não Viu E caminhão de empresa Caminhão pra trabalhar Caminhão pra puxar Pra lucrar Eu não tenho Eu não tenho como Eu tirar dinheiro Do meu bolso Pra pôr roda Speedliner E neon Não sei aonde Foguinho Não sei aonde E negocinho Que pisca lá atrás Não sei aonde Não tenho Isso aqui é caminhão de firme No mesmo momento Que eu tô com ele aqui Amanhã já não tô mais Então não dá Eu tirar do meu salário Do meu Do meu Da minhas coisas Pra investir num caminhão Assim Não é É caminhão de firme Hoje você tá num momento Você tá no outro E é caminhão pra trabalho Pronto gente Acabou a festa Estamos já terminando A serrinha do Do azeite Vamos dar um abraço Pra vocês aí Vamos curtindo aí Vamos Acompanhando as minhas viagens A gente sempre vai Falando Vai brincando Vai contando um pouco De cada coisa aí E Passando um pouco Do dia a dia da gente A capinha de banco Aqui ó Olha a outra ali Capinha de banco Da Scania Olha a outra lá também Ganhei de uma fã Lá de Guaratinguetá É Vou mandar pra conta dela Esse barulho eu vou comprar Vai me dar cortina Minha cortininha Vai pôr aqui ó Passar lá no arco-íris Vou mandar pôr a cortininha aí A minha amiga vai Vai me dar uma cortina É tão bonito gente Esse carinho Essas coisas que as pessoas Têm assim Pela gente Muito legal Muito legal A gente fica preso As pessoas Aos inscritos Todo mundo Nossa Fantástico Terminando a serrinha Tô vazio Não sei se você quer saber Mas não é porque eu tô vazio Quando eu desço a serra De ponta cabeça Deixa a gente Vai descendo aí devagarinho Aproveitando Paisagem Curtindo E descendo A serrinha Jacaraí Brasília Carrega aí Jacaraí Diz que a cala é Brasília No Gama Eu não sei quando eu vou estar lá Se terça ou quarta-feira Talvez seja por lá Não sei Vai depender da hora que eu carregar Vamos ver Então vou ganhar uma cortina Minha amiga Bel A Isabel Lá de Guaratinga A Bel Trabalha feito bicho De noite Não tá trabalhando na rua Eu tô trabalhando em casa Pessoa muito Muito legal E acompanha meus vídeos Todos os vídeos E ela diz que Pode deixar que Ninguém mais vai falar Da tua tuaia pendurada ali atrás Eu vou Eu vou patrocinar a cortina Pra você Da esquerda Vamos pôr aí Vamos ver Deixa eu arrumar aí Beleza galera Um abraço pra vocês Sejam bem vindos Os novos inscritos Pra quem não conhece Quem não sabe meu nome Meu nome é Jair José Pereira Que as vezes a gente costuma falar tanto Que Acha parece que sempre Tá falando pros mesmos E todo dia Tá entrando gente nova As vezes a gente não sabe nem o nome da gente Então Me apresenta aí Serra do Azeite Rodovia Reis O Tecuro Sentido São Paulo Aqui nós já estamos parando No município de Cajati Então como eu falei lá É muito complicado Não tem como Mandar salve Pra todo mundo É É difícil No Facebook Nossa Já um monte de gente Até cortaram amizade comigo Né Rosângela Que diz que Não responde Meus bom dia Não responde Meus Meus gifzinhos De boa noite Gente eu não consigo Eu tenho três perfis Eu tenho que trabalhar Eu tenho um monte de coisa Eu não consigo Sabe quantas mensagens eu recebo por dia No mensagem do Facebook Em torno de novecentas Mil mensagens por dia Não tem como responder todo mundo Todo mundo quer dar bom dia Né Roserico Todo mundo quer mandar bom dia Boa noite Eu não consigo Eu tenho que chegar de tarde Eu tenho que descansar Eu tenho que tomar banho Eu não tenho como me comunicar individualmente Com cada uma das pessoas E as pessoas não entendem Acho que a gente é arrogante Acho que a gente tá mentido Não é É impossível É um ou outro que dá Da gente falar alguma coisa Mas eu não consigo dar bom dia Pra todos os inscritos Não consigo dar boa noite Pra todo mundo Que manda mensagem Eu não consigo O máximo que eu dou É um coraçãozinho É um joinha Porque não dá Você trabalhar Ficar o dia inteiro nisso aí E ainda mexer Não dá Gente, não tem como Eu peço perdão Eu peço desculpa Não tem como É conversar individualmente Com cada um É muito difícil Às vezes Um ou outro Às vezes acontece Mas na maioria das vezes Não dá Então me dá um abraço Dá um like no vídeo Ô tec bom demais Tchau